A gente vai gravar, não é por nada. Não, isso era só um texto. E aí, já morri? Onde é que está a bomba? Eu não acredito, isto assim não é rapidinho. Continua, indo, indo. Que eu agora estou gravando. Não, esquece isto que acaba o file. Mau. O que campismo é isto? Vou pôr isto no Youtube só por causa do Camper. Espanhol do Caranças. E aí foste gravado, vamos ver. Bem, dois minutos, isto vai demorar bem tempo para fazer pelo... É, depois eu já gravo outro. E aí foste gravado. E aí foste gravado.